A polícia civil prendeu um homem acusado de extorquir um médico na cidade. Trata-se de Galdino de Oliveira Andrade, 48 anos. Ele foi preso em flagrante quando recebeu o dinheiro da vítima. Vamos acompanhar a entrevista do delegado Nessus Silva, que fala sobre o caso. O guarda em flagrante, a partir do momento que tomamos conhecimento aqui na seccional, que ele usava o nome da polícia civil, da polícia militar, para fazer extorsão em nossa cidade, nós realmente ficamos aguardando que fatos dessa natureza viessem a acontecer, e aconteceu. Uma vítima estava sofrendo extorsão por parte dele, e nós pegamos, montamos uma espera, e quando ele foi realmente pegar o dinheiro, aproximadamente 5 mil reais, que ele estava exigindo da vítima, aí os policiais, comandados pelo delegado Jamil Kassel e o Hélio, com o apoio do serviço reservado da polícia militar, fizemos a prisão do Galdino, encontramos com ele alguns objetos, inclusive o dinheiro. Então agora ele vai ficar à disposição da justiça, é um indivíduo que já responde por homicídio, no meu entendimento é de alta periculosidade, e tem que ficar à disposição da justiça, tem que ficar fora, porque é um indivíduo, no pensamento da polícia civil, usando inclusive objetos, apetrechos, e trabalho aqui da polícia civil, então ele tem que realmente ficar à disposição da justiça, fora de circulação da nossa sociedade. Nós pegamos a informação que ele já não pertence há muito tempo à polícia militar, e realmente, ele está fora, não sabemos ainda, não posso dizer qual foi o motivo da sua exoneração, da sua demissão, mas ele, de certa forma, usava o nome da polícia civil e da própria polícia militar. Por isso mesmo, foi uma operação conjunta, policiais civis, policiais do reservado, para que fizéssemos a prisão dele e colocassem à disposição da justiça. É importante que as provas, os objetos que foram encontrados com ele, inclusive o dinheiro, foi apreendido e vai sim ficar à disposição do juiz. Obrigado. 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 Obrigado.